A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, tenho que ir fazer a revista O que quiser, se não quiser, mata-me. E diz-me lá, dá-me a azar-te. Quem tem? O que é que achas? Dá-me a tua opinião. Acho que ele está. Acho que está... Está a dar, está a dar. Mas não caiu, vai a vender gente. Está a dar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.